Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Melchizedek, da área de Humanas, que hoje vou estar na disciplina de História com vocês, a nossa aula de número 4. Pois bem, apresentando para vocês aqui o roteiro da nossa aula, vai estar falando do Egito, o antigo império, o médio império e o novo império. Pois bem, o antigo império, a gente está representando aqui inicialmente com essas figuras que representam o início do imperialismo no Egito. Essa pirâmide aí trata-se da pirâmide de Kelpes, também conhecida como a grande pirâmide de Gizé. Bom, o antigo império se deu por volta de 3.200 a 2.300 a.C. É um período onde se inicia a dinastia do Egito, um período dinástico. E a principal capital é a cidade de Tines e Méfis. E aí se inicia esse período dinástico com o governo estabelecido, organizado, com o título de faraó, o rei faraó. Esse fortalecimento do reinado se deu com a organização, eu diria o rei faraó era tido como uma divindade, né? Era tido como o filho do Deus Sol. Então, as pessoas obedeciam e reverenciavam o rei e todo o reinado. Toda a terra era de propriedade do governo. E as pessoas, elas pagavam impostos altíssimos para o uso dessa terra. E assim se dava todo o enriquecimento do reinado e o fortalecimento do rei faraó, que se marca aí o início aí do império com a construção das grandes pirâmides e as obras de irrigação que a nível de mundo até hoje é uma referência. Muito bem. Aí, ao concluir-se o primeiro império, aí a gente inicia aqui o médio império, foi que se formou, como começou esse médio império. Os governantes das cidades de Tebas, eles conseguiram de uma certa forma controlar aquela rebeldia dos monarcas e ali acontece uma reunificação do governo, a reunificação ali do reinado, do rei faraó, e aí se dá esse novo período aí de médio império. Houve um momento importante também aí no início do médio império, que é a chegada dos hebreus aí no Egito, tá? Mas logo depois acontece aí a invasão do Egito pelos povos iscos, né? Que são oriundos da Ásia e aí se começa também a chegada de outras culturas na região do Egito. Mas aí no médio império acontece também, bem já no finalzinho, uma crise, né? Onde acontece a expulsão aí dos iscos e isso marca o fim aí do médio império, a gente começa aí um novo período chamado de um novo império. Esse novo império, ele se estendeu aí até 525 a.C. Ele é marcado por um momento de um ejército forte, né? Um fortalecimento aí do ejército, fortalecimento aí da força militar aí do Egito. Então o reinado se torna bastante robusto nesse período. e acaba crescendo e expandindo aí a área aí do governo no Egito, tá? Que isso se dá até o rio Eufrates na região da Mesopotâmia. Mas com isso houve gastos, muitos gastos militares com esse crescimento todo e também acontecia guerras internas, de forma que eles acabaram se esfraquecendo um pouco. e aí acontece de novo um momento de invasões de outros povos, né? E aí é a chegada dos assírios, que invadiram o império aí por volta de 670 a.C. e só foram expulsos em 653. Também depois vieram aí outros povos, como os persas, mais tarde aí com o Alexandre Magno, que é da Macedônia, e conquistou a região. E finalmente aí, por volta de 30 a.C., os egípcios caíram aí na mão dos romanos. Aí se dá aí o finalzinho aí do novo império. Trazendo pra vocês aí alguns exercícios, tá? Vou ler aqui pra vocês a pergunta. Como se caracteriza o governo no antigo império egípcio? Pois bem. O governo era uma monarquia teocrática, né? O rei era denominado faraó e possuía caráter divino, sendo considerado filho de Deus Sol. Tinha poder absoluto e atuava como chefe político, supremo, legislador, juiz e sacerdote. A outra pergunta se dá. A capital do Egito, no médio império, passou a ser cidade de Tebas, né? E o novo império egípcio caracterizou-se pelo militarismo e pelo imperialismo. A gente teve como referência aí dessa aula, tá? O Caderno do Futuro, o livro de História, aula para o sexto ano. E buscamos também algumas referências aqui que está aí no quadro pra vocês acompanharem. Pois muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. E até a próxima aula, pessoal. Até lá.